Rádio Comercial 32 anos Senhora! 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 Parabéns Rádio Comercial! Parabéns que estás tão linda, pá! Parabéns Rádio Comercial! Estás tão linda, mal linda! Olha, parabéns! E daqui a 32 anos que cá estejamos todos sem dedos, mas a música é de cá. Parabéns! Parabéns! Olha para as flores! Obrigada! E flores para a rádio, flores para você desse lado e muita alegria e música! Bolo ninguém trouxe! Ninguém! Mas está ali em pouco! Quatro horas aqui e não há ninguém que traga um bolo! Olha, vou tirar um bocadinho do jeito bom! Então vai buscar! Não vais levar nem um iogurte, nem um milho! Vamos dividir o irmamento! Parabéns Rádio Comercial! Parabéns! 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 Já recebemos! Estamos em Maré de celebração do aniversário da Rádio Comercial. A Rádio Comercial, para mim, nos anos 80, sempre foi um porto de abrigo de qualidade. Porque era giro na altura vasculhar o éter em busca de rádios locais e havia desde as rádios piratas muito boas até às rádios piratas inacreditavelmente más. Como, por exemplo, aquela em que eu trabalhava. Tudo bem! Mas... Era a voz de Benfica. E o facto... e... E de certa forma eu contribuía para aquilo ser mau. Se acharam a minha voz estranha... Não provoques que eu tenho aqui gravações disso. Ah, então mostra lá, já agora. Deixa-me procurar que eu já... Os meus tempos da Rádio Voz de Benfica... Sim. Ah... Muito, muito embaraçoso. Voz de Benfica, 96.3. Continua com o Dia Sindianal. Isto é tu, sou eu. Da voz de Benfica. Nuno, isto é absolutamente maravilhoso e viciante. Links,こins, com o Bichão. Nuno, está... Guadaluco, bichão. De Benfica... Rádio... E,ppa... Birka,s aqui, um. Por favor, Vás de com e chão. Bichão... Opa, Nuno! Só mais um! Setembro... a vizinha-se... Parece que seja o melhor mês de verão. Mesmo assim há muita gente a trabalhar e as escolas vão abrir. Conselho do dia sim, dia não Faça do seu dia de trabalho um dia de férias Porquê não? Óculos escuros, calção de banho e cinelas de plástico E faça a conta que está a ocupar os seus tempos livres Com a sua ocupação É ótimo, não é? Não é preciso é ter imaginação Eu era uma criança Estou sentindo vergonha alheia Não, não, mas isto está incluído como faixa escondida No CD que veio no primeiro livro Do Homem que Mordeu o Cão Que maravilha O que levava muitas pessoas a dizerem Eu acho que está um engano no CD Há um erro